Sejam bem-vindos, geminianos, geminianas, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao Astrolória, nosso canal de astrologia. Para mais uma previsão, para o signo de gêmeos, você que tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus em gêmeos, essa previsão é para você, para o mês de julho, mas se você assistir em outro momento e a energia bater, também está valendo. É uma previsão geral, tem muitas energias ligadas a essa previsão, que vão ver essa previsão, e daí cada um pega da maneira que funcionar para si. Tem coisa que eu vou falar que talvez não bata muito, mas outra coisa, ter um insight legal aí sobre a sua situação particular, tá bom? Consultas pelo 41999-602377, mapa astral também. Novidade, mapa da Lua, um mapa astral baseado na sua Lua, que funciona tanto quanto o mapa astral convencional. Gente, coisa maravilhosa. Eu aprendi essa técnica e, nossa, eu estou vendo no meu próprio mapa, assim, gente, é incrível, é maravilhoso. É uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, tá? Então, você pode fazer comigo, novidade aqui no canal, ninguém faz isso daí. A maioria dos astrólogos brasileiros são astrólogos que estudam a astrologia moderna, né? E eu estudo a astrologia moderna, mas também a tradicional e a astrologia védica. E é um negócio bem mais profundo, assim, né? Eu fiquei muito tempo só na astrologia moderna também, e aí eu descobri a astrologia tradicional, a astrologia medieval, tradicional europeia, a astrologia védica, né? E tem muito conhecimento, muito conhecimento que está meio esquecido, assim. Mas beleza, pessoal, já está quase, acho que já deu um minuto de vídeo aqui. Vamos para a análise. Gêmeos, saiu com acidente em touro. Saiu com acidente em touro. Gêmeos, você talvez esteja bem ligado à questão de trabalho e prazeres. Prazeres. Vamos ver uma coisa. Bom, regente dá 1 na 1. E regente dá 6 na 1 também. Nossa, seria um mapa parecido com o de touro. Ou de ares. Um dos dois. Lua na casa 10. Lua na casa 10 em peixes. Júpiter na 11. Espera aí, galera, estou me situando aqui para sair a leitura. Estou lendo aqui. Júpiter na 11 em ares. Beleza. Gêmeos, muita ligação com prazeres materiais, prazeres da carne, ou também a arte, gastronomia, tá? Você pode estar num mês que você esteja trabalhando e ao mesmo tempo aproveitando os prazeres, frutos do teu trabalho, fruto do teu dinheiro, gastando o teu dinheiro com coisas prazerosas, tá? Pode estar também envolvido com relacionamentos, com aventuras amorosas, ou momentos de muito calor passional entre você e sua esposa, seu marido. Marte na 11, você pode se envolver com um amigo, uma amiga, alguém do seu grupo de amizades, algum grupo que você faça parte. E... Júpiter na 10, não. Alguém com... Talvez alguém com quem você trabalhe, ou teu trabalho vai influenciar de alguma forma você encontrar uma pessoa aí com uma energia de escorpião ideárias. Vamos ver aqui, 5 na 1, aventuras amorosas vindo até você, teu parceiro, tua parceira vindo até você, buscando o prazer, o prazer do amor, o prazer sexual. Pra quem tá solteiro, vai nos teus grupos de amigos, vai nas tuas amizades aí, que tem alguém aí com a energia pra conectar com a tua. Tá? É... A lua na 10, alguns de vocês obtendo até fama, exposição na vida pública, o seu trabalho. Você pode ficar famoso no bairro, sabe? Como... Girente de um restaurante, alguém que atende numa loja, mais algum nível de notoriedade. Vamos ver aqui, boas coisas na carreira, em colheita de... Evidência na carreira e colheita da carreira. Recursos vindo, recursos vindo, né, Júpiter. Ó, brilho na carreira, evidência na carreira, até fama para alguns. Isso trazendo ganhos, ganhos na sua carreira, ganhos financeiros da sua carreira, recompensas. E a gente dá 10 na 11, você vai receber os frutos da tua carreira. E isso daí que tá rolando na tua carreira, tem um período de sorte aí, envolvido com isso. Sorte, bênção da espiritualidade. E isso, no final das contas, vai te colocar numa posição de liderança, de pioneirismo. No final das contas, vai desembocar nisso. E você assumindo uma posição de líder, de guerreiro que vai na frente. Imagina que é uma guerra. O rei fica lá longe, lá protegido, comandando, né. Daí o rei tem os generais, daí tem o general que é quem controla tudo, né. E aí tem os guerreiros, e daí tem o guerreiro mais destacado, que é o guerreiro principal, é o campeão. Que é o que vai na frente, é o que inicia os ataques, é o que lidera de frente. Você vai desembocar nessa energia, gêmeos, tá. Então, brilho na carreira, frutos que podem ser financeiros ou de outra natureza, mas talvez de muitas maneiras, que vão vir pra você, por esse destaque, esse brilho que você tá tendo na carreira. E no final vai desembocar em você virando um guerreiro da linha de frente, um líder. Uma liderança. Só cuidar pra não ficar muito autoritário, pra não brigar, pra não ser enérgico demais. Beleza, gêmeos? Autoridade, você alcançando autoridade, autoridade na carreira, maturidade espiritual, tá. Talvez processos difíceis que você passou na tua vida agora vão dar frutos que eles estavam te talhando, tá. Te modelando, te formando através de dificuldades, agora você vai receber a recompensa do que foi tão difícil, do teu crescimento espiritual, do teu crescimento espiritual e recursos, hein, recursos financeiros. Olha só, dinheiro, gêmeos, dinheiro. Já tava numa energia de dinheiro, né, de grana, de prosperidade. Continua, continua, continua. Continua, continua. É, olha o sol aqui, ó. Olha o sol aqui. Regindo tua casa 4. Pode haver ganhos relacionados à tua família, tua casa, propriedades, carro, tá. Tradições. Dinheiro, ó. Trígono aqui, ó. Casa 9, casa 10. Dinheiro, boas, boas energias aí, hein, gêmeos. O que mais, gente? É, e o dinheiro vem pra você, ó. Dinheiro vindo até você. Puxa vida, eu já falei muito, botei até no título do último vídeo de gêmeos, falei dinheiro, grana mesmo. Não queria me repetir, mas a energia tá parecida. Vamos ver o que mais, vamos ver o que mais. Vamos ver. Bom, regente da 7 tá na 11. Regente da 5 tá na 1. Colheita, é, colheita de bom karma aí, gêmeos. Colheita de bom karma, boas ações do passado, desta vida ou de outras vidas. Trazendo colheita pra você. Pode haver alguma dificuldade entre você, tá, com questão da tua carreira, apesar de estar tanta coisa positiva dando certo, pode haver uma dificuldade que pode ser uma coisa interna de você, conflito interno entre talvez a sua individualidade e a sua carreira, talvez a exposição que você tá tendo na tua carreira, ou a tua carreira ter consumido muito e faltando tempo pra você, pra tua vida. Pessoal, tá, pode haver algum conflito nesse sentido. Vamos ver, casa 4 na 2, tá, dinheiro relacionado a propriedades, na casa lá. Esse dinheiro vem até você, porque o sol tá em gêmeos e o regente de gêmeos tá na casa 1, o dinheiro vem pra você, grana, hein. Casa 9, casa 9 na 11, muito bom, muito bom, benção espiritual, abençoado. 10, 8, não, 10, esse daqui é 9, 9, perdão. Opa, peraí, confundi, ah não, é 8, 8 na 11. Ah, 8 na 11. Então, 8 na 11, dá uma cuidada aí nesses grupos que você participa, nas amizades, tá, pra... Fica atento aí, dá uma cuidada com seus amigos, tá, essa energia de Marte que você tem de liderança, não deixa isso daí trazer briga, tá, busca um pouco a energia de Libra também, pra complementar, seja conciliador. 9 na 9, tá, 9 na 9, cuidado com muito prazer material, te prejudicando na espiritualidade, na tua evolução espiritual. 3 na 9, né, ter o esforço, ter o esforço pessoal, te trazendo esse brilho na carreira, tudo isso que tá vindo. O que mais, gente, o que mais que a gente pode ver? Pessoal, acho que é, acho que é isso, acho que é isso, né, é isso aí, vamos ficar por aqui, vamos ficar por aqui. Gêmeos, espero que você tenha gostado da tua leitura, veja se você quer fazer, se você tiver vontade de fazer, quem não tem o mapa astral ainda, quiser fazer o mapa astral comigo, só conversar comigo, manda uma mensagem aqui nesse WhatsApp, tá? Consulta também, muito legal, e a gente agora com a novidade do mapa da Lua, o mapa da sua Lua, o mapa astral baseado na sua Lua, tá? Mas ele não fala só da Lua, ele fala de tudo, é um mapa que é tão válido quanto o mapa astral tradicional, e é uma novidade aqui do canal, se você não acha em outros lugares, tá? Se tem algum outro astrólogo que tá trabalhando com isso aqui no Brasil, eu desconheço, desconheço, beleza? Então pessoal, sente aí no coração, se sentir no coração, vem fazer tua consulta, recomendar teu mapa comigo, também dou aulas, tá? A aula de Astrologia tá muito legal, o curso de Astrologia, essa próxima quarta-feira vai ter uma oficina presencial de Astrologia, infelizmente eu não vou transmitir ao vivo, porque é a primeira, e eu quero fazer de uma maneira mais tranquila, sem ter que me preocupar muito. Mas dando certo a sua oficina, tendo mais oficinas, a minha ideia é fazer talvez live, ou gravar e postar depois, tá? E fora as aulas de Astrologia, eu também dou aula de Inglês, aula de Pintura, aula de Música, Violão, Canto, desenho, escultura, tá? Você pode surar tudo isso comigo. Tenho bastante experiência aí pessoal, e modéstia a parte, sou um bom professor, sabe? Tenho paciência, gosto de ensinar, tenho prazer no que faço. Então é isso, gêmeos, um grande beijo no coração, deixa o teu like dar uma força, só quem não é inscrito, se inscreve no canal, divulgue para os seus amigos, e é isso. Gente, um grande beijo, um abraço. Até a próxima, valeu!